Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei que cria o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos em Santa Catarina. De autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, a proposta prevê um processo gradual de eliminação dos agrotóxicos, com foco nos produtos cujas pesquisas apontam perigo para a saúde e efeitos nocivos ao meio ambiente, ou substâncias que já são proibidas em vários países. Nós sabemos que Santa Catarina é o quarto estado na produção e ao mesmo tempo também de famílias envolvidas. São hoje mais de 1.200 famílias que trabalham com a produção do alimento saudável. E além disso, nós temos ainda em torno de 700 famílias que estão esperando para serem credenciadas como produtoras de produtos saudáveis. Então tem uma demanda muito forte, muito grande. E é nesse sentido que este projeto vem a contribuir enormemente para que este alimento saudável se faça sempre presente nas mesas de todos os nossos consumidores. A proposta envolve um amplo conjunto de medidas que vão desde o acesso e o incentivo à produção de origem biológica, a substituição de produtos de maior impacto, a criação de áreas de uso restrito de agrotóxicos e áreas livres dos agrotóxicos, estímulo à produção de base agroecológica e assistência técnica rural voltada à transição. É preciso que haja um processo de transição do modelo tradicional para este modelo de produção agroecológica. E claro que para mudar a propriedade é preciso que haja um aparato por parte do ente público, com subsídios, com programas, com algumas ações. Então este projeto de lei vai dar as condições para que os nossos governantes possam de fato instituir um programa e ao mesmo tempo também ajudar aos agricultores que gostariam de produzir este alimento e ter também o aparato estatal.